Quando eu estou ensinando a criança a pedir um objeto, por exemplo, eu estou com o objeto na mão, a criança demonstrou que está querendo pegar o objeto, eu vou incitar a fala, certo? Só que muitas vezes, como é que o pessoal faz? Vai lá e fala, carro, e a criança olhando para o carro. Ó, você, ó, carro, e a criança olhando para o carro. De forma alguma, olhou para mim para entender exatamente o que eu queria. Primeira coisa, o objeto tem que estar fora do alcance da criança. Se o objeto está no alcance da criança, ela vai conseguir pegar, ela não tem por que falar. Então, primeira coisa, tira o objeto do alcance. Segundo, coloca a face um pouco mais para frente. Isso faz com que fique mais saliente, mais significativo, mais fácil da criança perceber que o aspecto importante aqui agora é o rosto. Faz uma pronúncia clara. Carro, mas não fica picando. Carro, porque isso atrapalha a criança a aprender a articulação. Mantém carro. Se ainda assim a criança não olhar, chega o objeto mais para a linha do olhar para ver se ele olha no céu.